João Paulo, olha o Totó, a condição é boa, a condição é boa, o Kaique falhou, apitou o gol, Bruninho! Gol! Gol! Da Bolívia! Da Bolívia querida! Do Sampaio Correia! Deixa eu ver a bola que vem alçada para a área, Kaique não saiu, toque de cabeça! Kaique, a bola vai entrando! Gol! Maracás! Edu Sampaio de novo! Toca para o fundo da rede para ampliar o marcador! Levantamento para a área, olha o desvio! Gol! Alisson! É do Sampaio Correia de novo! Passe curto para o Fumaça, aí chegou de carrinho o Anderson Pedra, furou o zagueiro, o William na área, tentou a fita, está no chão! Gol! É pênalti! É pênalti para o Sampaio Correia! No vacilo primeiro do Samuel, depois o Tonhão chegou por baixo, atropelou o William! É pênalti para a Bolívia querida, aos 12 minutos! Pênalti para o Sampaio Correia! Autorizada a cobrança do pênalti, veio o artilheiro, veio o matador com a perna direita, partiu para a bola! William! Gol! É da Bolívia querida! É do Sampaio Correia! Aos 14 minutos do segundo tempo, larga na frente o Tubarão! Ele bateu no cantinho! Ele leva, carrega, bota na frente, tenta a fita entre as pernas e aí o choque na área! É pênalti! Pênalti ou falta? Ele sinalizou ali o meio! Acho que ele deu pênalti! É pênalti para o Sampaio Correia! Fernando Sobral ou Edson! 34 do segundo tempo! Partiu para a bola! Fernando Sobral! Gol! É da Bolívia querida! É da Bolívia querida! Muito perto da final! Aos 34 minutos do segundo tempo, Fernando Sobral! 1 para o Sampaio Correia, 0 para o ABC! Cobrança de pé direito no toque! Gol! É do Sampaio! É do artilheiro! O William! É para explodir esse castelão! No primeiro minuto! No primeiro lance de escanteio! O cabeceio é certeiro! O William aparece no meio dos dois zagueiros! Cabeceio para baixo não deu para o Anderson! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.